Chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora Não vai embora Não vai embora Eu não vou embora, eu juro que não vai embora Eu vou as mágoas todas para mim Chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Eu não vou embora, eu juro que não vai embora Amor, eu juro que não vai embora Eu não vou embora, eu juro que não vai embora